Tá, que ele foi 22, né? Foi 2,4 pra mim. 2,3 na verdade. Tá, o que? 40 segundos o WR? Pouco tempo. 50, não. 50, foi 21 e 15 o WR. 10. 10? Ah, tá bom. 3, 2, 1 e... Ah, então me entrava muito nesse... Aí! 3, 2, 1 e... Aí, travou. Travou. Bora. Ah, eu sou o outro. Ah, não, sou esse aqui. Caralho, loucura. Fiz dele. É só você que joga, né? O cara do Boro aqui em cima também, pô. Pega ele aí. Vai ficar em cima dele aqui. Bora, vai. Esse levanta, ele se levanta dando... Dando comando, tem que correr dele um pouco. Vai ficar em cima. Aí, vai. Tá, vai. Muito bom. 1015 aqui, 1.13. Música Música O especial? É o... Bom, então a gente spamma aquilo Música Precisa dizer que não vale a pena dar o grab O grab não causa o dano que causa nos outros inimigos Vou mostrar ai se o combinho normal funciona Ou se aquilo ali é o canal Eu vou E aí 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 Pô, nem precisou do Capitão Comando. Ia perder tempo, eu acho. Sim. Tá, agora vamos tentar só derrotar o cara lá, né? Agora a gente entendeu que é só cada um ficar nas extremidades que ele vai levantar pulando pro outro lado, possivelmente. E aí o outro já busca. Não sei quem é você, ou você é da esquerda? Sou da direita. Você é da esquerda? Ah é? Não, você é da direita, cara. Tenho certeza que sou outra. Não, você é da esquerda. Não, agora eu sou da esquerda, você é da direita, porra. Não sei se você tá falando. É isso que eu tô falando. Não, cara, você tá maluco. Vai se tratar, garota. Vai se tratar, garota. Vai se tratar, garota. Da puta. E aí Boa! Só bateu, só bateu. Perfeito. Esse aqui é só ficar em cima dele. Boa, vai. Tá bom. Nice. Fácil. Baby é muito quebrado, velho. Bicho quebrado da porra. O que é só um olho nele? Não sei nem se é o soldado. Baixo. Bicho quebrado. Bicho quebrado. Bicho quebrado. Bicho quebrado. Agora. Bicho quebrado. atrás, dá o grab. Boa. Vou pular. Grava o botão. Mais. Tem que bater, né? É melhor bater. Como é que a gente tá indo um por um? É. Prazer de pra cá. Boa. Ok. Pega a sua AK-47 aí. A faca pronta para o combate. Caralho. É muito na frente. Caralho. Pera que o Wada tá vendo? Que que? Nossa! MEU DEUS! Caralho! Acabou velho Tá bebendo água porra AQUARIUM Nuno 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 É Nuno . 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 Ah! Oof! 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 Nossa! Ah! Vai! Oof! Deixa eu jogar! Você ganha? Agora não. Mas tudo bem. Pelo menos dá menos lag. Que estranho! Que estranho! Deu! Ok. Caralho! Eu apertei pra bater também. Não bateu. Ah! Tô vendo o Spawner. Caralho! Eu fui... Grabado pra baixo. Com o bandeiro. Nice! Esse cara... Tá sempre um bug, né? Ah, velho! Vem, filha da puta! Vai! Caralho! Que filha da mãe, velho! Desce... Tô... ジャão! É... Tô! Foi ok, apesar daquele arrombado ali em cima. Boa! Eu esqueci desse cara. Tinha que apertar ele, senão seria derrubado. Pode parar. Vai até o ninho de novo. Opa! Vai até o ninho de novo. Ah, samurai, que desa. É o pesquisa. Ah, 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 eu tenho certeza. Ah, o pesquisa. Ah, eu tava em cima dele. Tentei. 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 Ok. Tá bom, pico da arrancadeira da cara aí. Ah, que arrombada, né? Tentei. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, é incrível. Muito rápido. Dá 3 minutos exatos pra bater o último boss. Ah, velho. Ah, velho. Para de pular. Pula, velho. Ah, nice. Ah, fila da puta! Ah, mané. Ah, não mata ele. Porra! Ah, não mata ele. Porra! Ah, não mata ele. Nice! Tem que matar os caras dentro lá. Um minuto. Ótimo. O dele surge, tem que usar a explosão pra não tomar a explosão dele. Eu vou ficar disparando, na real, de longe. Nice. Em cima dele. Em cima dele. Vai. Em cima dele. Acabou. É melhor. 20 e 40. Tuk, 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 tuk. É isso. É isso, zé. Esse ele é out maravilhoso. Cara, não tem nem... Na moral, deixa eu colocar uma câmera aqui, pelo menos. Espera aí. É... Webcam. Caralho. Toda cagada. Oiê. Ó meu cabelo. WR. Beijo. 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 Tato. O que você passou? Tato. Tato, gente. Tato. Tato. Bom, é isso. GG, vou descer.